Eu queria ser uma ovelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu E eu queria ser uma ovelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Anjo no céu Haja amor, eu queria ser uma ovelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Haja amor, anjo no céu E eu queria ser uma ovelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor E na estrada do teu corpo teu tesouro é teu sabor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor E na colmeia dos teus sonhos quero ser seu cantador